E aí galera, beleza, beleza, estamos aí, mais uma sexta-feira, o pessoal tá com pressão aqui, eu falo, cadê você, cadê você, quem falou isso? Deixa eu achar aqui, o Egídio, ah não, a Zilma falou, cadê o Egídio, é isso? O Egídio deve tá por aí, mas gente, um abração pra vocês, muito bom tá aqui mais uma sexta-feira, essa já é a live número 18, é bastante coisa, cantão pra caramba, cantão pra caramba, e quarta-feira a gente teve a live, a nossa live, a videoaula, live aula, e eu tô vendo o pessoal aqui, o Edinho tava aí na quarta-feira, e ensinei a música Admirável, o Gado Novo do Zé Ramalho, quarta-feira que vem tem mais, a partir das 16 horas, tá bom, então vamos começar com a música aqui, começar com os recadinhos primeiro, deixa eu pegar aqui minha colinha, vamos ver, gente, tem uns aniversários aqui, queria desejar um feliz aniversário pro Cassio, meu filho, fez dia 16, o Michel também, Michel fez aniversário ontem também, né, mandar um aniversário pro meu irmão Fred, Fred vai fazer agora dia 22, e na outra live eu acabei esquecendo de falar do meu cunhado, do, parabéns aí do, acabei esquecendo de você, mas nunca é tarde, né, e também quero desejar um parabéns muito especial pra Moira, pra Moira que sempre tá aqui com a gente, e eu acho que ela tá fazendo aniversário hoje, se eu não me engano, tá, então é isso, eu quero mandar um abraço também pro Dudu e pro Hélio, abraça aí gente, obrigado por estarem aqui comigo, então vamos lá, vamos começar, eu fiz uma seleção bem bonita aqui, eu acho que vocês vão gostar, vamos ver o que vocês tão falando aqui, opa, vou mandar aqui o Jefferson, manda um abraço pro Jefferson Lucas e Marta de BH, um abraço aí meus conterrâneos, um abraço meus queridos, legal, legal que vocês tão aqui, é o Jeffinho que tá por aí, legal, então tá, vamos começar, vamos começar, vamos nessa, vou começar aqui com o clássico, o clássico da MPB, mais ou menos assim, é de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeira rugiló, desta vida cumprida a sol, sou caipira, pira, porra nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo, trem da minha vida, O meu pai foi peão, minha mãe solençada, Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira-pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira-pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Seu meu olhar, meu olhar Sou caipira-pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira-pirapora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Coisa linda E aí, galera? Estão curtindo? Estão gostando dessa primeira aqui Pra começar? Legal, gente! Como sempre É uma semana passada Eu não esqueci Mas dessa vez eu esqueci Da minha água aqui Vocês me dão um minutinho Só pra pegar a água É um segundinho, tá? Rapidinho Aí, voltei Voltei, gente Ó, semana passada Alguém deu uma reclamada aí Falando que eu só leio os recados Do pessoal que tava ajudando Não é isso, tá? Não, isso é porque Eu tô tocando aqui Os recados passam muito rápido E acaba acontecendo Quando o pessoal ajuda Ele fica mais em destaque Aqui fica mais fácil pra eu ler É só por isso Mas eu leio os recados sim, tá? Eu tô aqui Não é por causa disso não É porque eu gosto É porque eu gosto De cantar pra vocês, tá? Independente de apoio Tá bom, gente? Um beijo, mãe! Tá, então vamos nessa Vamos lá Daqui a pouco eu leio Um pouquinho os recados aqui Vamos pra próxima música Agora eu vou chegar Com a música Do Lulu Santos Lulu Santos Eu separei a letra aqui Uma música muito legal Vocês vão gostar Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Luva de mel Mamã, mamãe Eu tô em luva de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito doce de leite Todo desfrute tem permissão Tudo que dá prazer Tentação O dia inteiro O dia inteiro Nadar no mar Banco de areia Imensidão Tardes de esmaios Nossa canção Que diz Lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito doce de leite Todo desfrute tem permissão Tudo que dá prazer Tentação O dia inteiro Nadar no mar Banco de areia Imensidão Tardes de esmaios Nossa canção Que diz Lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Da vida eu já conheço A dor de não poder Viver como eu queria Mais uma coisa Mais uma coisa eu posso e quando eu quero Eu canto, canto Lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de mel Hum, lua de mel Mamã, mamãe Eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Como o diabo gosta Como o diabo gosta Essa música é muito gostosa de cantar, de tocar Fazia tempo que eu não cantava ela Nem sabia se eu ia lembrar Mas é uma música até simples Poucos acordes aqui Mas é muito legal Muito bacana Sentada à beira do caminho Se dá-se-os É, então essa eu não vou tocar hoje Porque eu não tô com a letra aqui Mas de repente Num intervalinho De repente eu pego a letra Mas é uma música muito bonita, né? Beleza, gente Vamos pra próxima música aqui Agora eu vou tocar o quê? Eu vou tocar uma música Que é a música do Na verdade do Steve Wonder É Que a Gal Costa Gravou Lá na década de 80 Então Eu acho que vocês vão gostar Uma música muito bonita Vamos lá Deixa eu pegar Deixa eu colocar a letra aqui Que faz tempo que eu não toco também Então vamos nessa Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde faz Mas se quiser saber se voltas logo Eu dou um novo Nada mais Vão dizer que são tolices Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã Será Jamais Onde a gente vai Tem uns amigos Que você precisa visitar Se não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mas de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção Do nome De outro alguém Mas se quiser saber O que eles calam Você diz Tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã Será Jamais 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 Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã Amanhã Será Jamais Jamais E Jamais Vão dizer que são tolicas Mas tudo que eu sei Se eu sei do Steve Wonder, é Lately, Lately, o nome dessa música, legal gente, estão curtindo aí? Lembrando Gal, exatamente Andréia, relembrar é preciso, e agora eu vou tocar uma música aqui, e essa música eu vou dedicar para Moira, quem fez esse pedido especial foi a Denise, mas a gente está dedicando também para você, Moira, e parabéns pelo seu aniversário, tá? Vamos cantar, vamos cantar, surpresa, hein, surpresa. Meu coração sem direção, voando só por voar, Sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores, por onde eu vim, dentro do seu coração. Hoje eu sei, eu te amei, no vento de um temporal, mas fui mais, muito além, do tempo do vendaval, Nos desejos, nos desejos, num beijo, que eu jamais provei igual, e as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores, por onde eu vim, dentro do meu coração. se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Muito bom. Alguém pediu a música dona ali? O Alex? Não, Alex não. Quem que pediu a música dona? Passou rápido, gente. Vamos ver. De repente eu encaixo essa música. Não sei quem pediu aqui. Passou muito rápido. Só li. Moura. Legal. Gostou, né? Tô vendo os coraçõezinhos aqui. Bom, perdi. Perdi. Eu não sei quem que pediu a música. Perdi. Enfim. Enfim. De repente eu toco a música dona. Vamos ver. Aqui faz tempo que eu não toco essa música. Vamos para a próxima? Deixa eu ver o que temos aqui agora. Agora nós vamos chegar com Marisa Monte. Vamos lá. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Já me esqueci de te esquecer por que o teu desejo é meu melhor, mas tanto faz. E o meu destino é meu melhor, mas o meu destino é o meu destino é querer sempre mais. E a minha estrada corre para o seu mar. Agora vem. Agora vem. Agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim. Que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem. Vem meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer por que o teu desejo é meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. E a minha estrada corre para o seu mar. Agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim. Que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis. Yeah. Yeah. E aí? Alguém apoiou aí? Deixa eu dar um obrigado aqui. Não sei quem foi. Cláudio Gomes. Obrigado, Cláudio. Ainda bem que a MPB tem repertório Para mais de mil lives, realmente Cláudio, tem muita Música, tem muita música, você vê que cada live Que eu faço Agora eu estou resgatando outras coisas aqui Fui para outras vertentes Mas tem muita coisa Muito rica Força Estranha Elielson pediu Força Estranha Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Elielson, eu não vou conseguir tocar ela agora Porque eu estou sem a letra aqui Mas de repente eu encaixo ela Vamos ver Um abraço aí Tim Max Legal gente Espanhola Alexandre pediu ali De repente eu toco também Vamos ver Jorginho pediu Corsário Jorginho não vou tocar ela porque eu já toquei esses dias atrás Só para a gente não repetir Vamos então seguindo aqui Deixa eu ver o que temos agora Tem muita coisa legal hein Vocês vão gostar E agora uma música Essa música aqui Roupa Nova Roupa Nova que gravou Olha que bacana Vocês vão gostar também dessa Faz tempo que eu não toco Vamos ver se eu lembro Tudo bem simples Tudo natural Um amor moreno Fruto tropical Toda fantasia que eu puder sonhar Toda fantasia que eu puder sonhar Eu pensei Te dizer Te dizer Essas coisas Mas pra que Se eu tenho a música Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo Pra te amar Não, não, não Não, não Tchau, tchau. Eu pensei te dizer essas coisas, mas pra quê, se eu tenho a música, música? Bom, é bem simples, sem nos complicar, e bastante tempo pra te amar. Tchau, tchau. Essa fazia tempo, hein? Essa eu desenterrei, hein? Obrigado, Luciana, pelo apoio. Obrigado. Anos 80. Isso aí, Edinho. Música dos anos 80. Bem simples. Dos anos 80, exatamente. Alguém pediu bolero ali, bolero. Aí eu vou ficar devendo, hein? Dos anos 60, alguma coisa assim. Aí eu vou ficar devendo. A Leila que pediu essa música, ó. Essa bem simples. Então, pra você aí, Leila. Essa música aí, bem simples. Gente, então a próxima música aqui, deixa eu ver o que temos agora. Agora eu vou chegar com Rildon, Rildon. Só tem clássico hoje, hein? Só tem clássico. Música dos anos 80. Música dos anos 80. Música dos anos 80. Larga de ser boba e vem comigo. Música dos anos 80. Existe um modo novo, quero te mostrar. Que não se aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar. Viver, amar. De que valem as luzes da cidade. Sim, no meu caminho a luz é natural Descansar à sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar, cantar Laia, 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 laia Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo, quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar a sombra de um bárvore Ouvindo pássaros cantar, cantar Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Clássico dos clássicos Muito bom Muito legal Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Legal galera Cleiton está gostando do repertório Obrigado Cleitão Valeu Alguém escreveu Deixa eu ver aqui O Ellison pediu uma música Do Tunay Sobrou para mim Eu tenho que tirar essa música Tenho que ouvir ela com calma Peço desde abril Não, fica tranquilo que eu vou tirar essa música De repente eu toco na próxima live Mas é uma música muito linda Tunay tem muitas músicas bonitas Mas tenha calma Tenha calma Eu vou tocar a música Tá bom Legal galera Vamos para a próxima Deixa eu ver aqui o que temos agora Ah tá Vou chegar com mais uma do Hildon Essa aqui O teu olhar Caiu no meu A tua boca Na minha se perdeu Foi tudo lindo Tão lindo foi Que eu nem me lembro Que eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor, amor, amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez Eu me senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Não quero saber quem fui Mas sim quem sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim o que sou O teu olhar Caiu no meu A tua boca Na minha se perdeu Foi tudo lindo Tão lindo foi Que eu nem me lembro O que veio depois A tua voz A tua voz Dizendo amor, amor, amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez Eu me senti Eu me senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Do seu Do nosso amor O que foi Fazia músicas Músicas lindas Faz música O Hildon Ele morreu Ele faleceu Ele está por aqui Eu não quero enterrar O cara antes da hora Me digam aí Pesquise E dê uma gulgada Legal gente Que bom que vocês Estão aqui comigo Só pedrada Hildon É bom demais Gilson Exatamente Hoje eu escolhi Um repertório Para te falar Tem mais surpresas Por aí Tá Agora eu vou chegar Com Paulo Diniz Paulo Diniz Vamos lá A vida passa Eu telefono E você já Não me atende Mas Será que já Não temos tempo Nem coragem Para dialogar Ainda ontem Pela praia Alguma coisa Me lembrou Você E veio a noite Namorados Encontrando Eu estava Só Vamos ser Outra vez Nós dois Vai chover Pingo de amor Vamos ser Outra vez Nós dois Vai chover Pingo de amor Lá 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 Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pincos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pincos de amor Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l É isso aí galera Hoje só tocando os clássicos Eu sempre toco os clássicos Mas hoje eu estou ouvindo Essa galera aí, o Hildon O Paulo Diniz Vai ter muitas surpresas ainda Gente, só dou um recadinho pra vocês aqui Aqui desse lado aqui, vocês estão vendo aqui Esse QR Code se chama Cachê Solidário Então quem quiser apoiar aqui o trabalho, quiser apoiar O canal, é só apontar o celular Se você estiver vendo na televisão Você pode apontar o celular E você vai ser direcionado pro meu site Lá tem várias maneiras de apoiar Tem Paypal pro pessoal que está fora do Brasil Tem boleto Tem transferência bancária Tem um monte, tem o Apoia-se Eu estou colocando essas músicas Em MP3 Pro pessoal que está apoiando pelo Apoia-se Entrar pela campanha Acho que é uns 15 reais Alguma coisa assim Baratinho, baratinho Tá? Então é isso aí Cachê Solidário Vamos pra próxima música Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Lê um pouquinho os recados Esquece e vem O Márcio pediu Dá mais teu silêncio e tua agressão O Ellison falou ali E o Depareibano Legal Só pérola, Leila Exatamente Só pérola Tá bom gente Vamos pra próxima música Deixa eu ver aqui o que temos agora Vou pedir pra vocês darem like aí também Nessa live Pra ela ser Pra o YouTube mostrar pra mais pessoas Então dá um like aí galera Beleza? Apoia dando um like aí Que vai ajudar bastante Essa live E chegar mais pessoas Que querem ouvir Essas pérolas Pérolas da MPB Tá? Então deixa eu ver o que temos aqui agora Deixa eu ver Agora vou jogar outra música do Roupa Nova Roupa Nova Vamos lá Lábios com sabor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã Sonho de mulher Se descobrir Vive o mar luzão Que ainda não surgiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se encontrou Neste sonho meu Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Um beijo tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia E vestiu da fantasia E vestiu o sonho Deixe amor Lábios com sabor Lábios com sabor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã Sonho de mulher Sonho de mulher Se descobriu Vive uma ilusão Que ainda não surgiu Um beijo tímida O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se encontrou Neste sonho meu Um beijo tímida ao lua, mágica, a simples mágica de amar, se despiu da fantasia, se vestiu de amor, uou, tímida, um beijo tímido ao lua, mágica, a simples mágica de amar, se despiu da fantasia, e vestiu o sonho deste amor. Fazia tempo que eu não tocava essa música também, é uma música maravilhosa do Roupa Nova, aliás, o Roupa Nova tem muita coisa legal, tem muita música linda da década de 80, da década de 90, a gente vai resgatar muita coisa ainda deles aqui. Quero agradecer aqui, deixa eu ver. Denise, muito obrigado pelo apoio, Denise. Obrigado, Walter, o Emura, meu amigo. Obrigado, irmão. Raíssa, obrigado, Raíssa. Parabéns pela live, Rodrigo, muito sucesso para você. Estamos sempre por aqui, Raíssa e Pedro, obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. É um prazer cantar aqui para vocês. Andréia, oubi, ela pediu oubi. Essa eu não vou fazer hoje, não. Aliás, nossa, essa música é linda. Existem coisas que o amor faz. É linda essa música. Fica para uma próxima, eu vou ter que tirar, eu tenho que ouvir essas músicas. Legal, gente. Vamos para a próxima música, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora eu vou fazer uma música autoral. E essa eu vou dedicar para minha mãe, que ela gosta muito dessa música. E para minha prima Lilian também. Então, eu vou tentar tocar, que faz muito tempo que eu não toco. A música se chama Busca, Busca. Tá? Então vamos lá. Vou tentar tocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar a letra um pouquinho para cá. Espera aí. Tomar um golinho de água. Não pode faltar água, né? E vamos nessa. Vamos lá. Hoje Me deu vontade de fugir Sumir, andar por aí Me deu vontade de gritar De nem pensar Só mentir Apenas fazer acontecer De deixar o corpo desandar Um rumo que ninguém vai conhecer Estrada do meu eu particular Hoje Vou permitir me raptar Sair Não tô nem aí Preciso urgente encontrar Respostas aqui dentro Respostas aqui dentro de mim Apenas fazer acontecer De deixar o corpo desandar Um rumo que ninguém vai conhecer Estrada do meu eu particular Sim Sim Vou me perder Tentando me achar Sim Vou prosseguir Ninguém vai me convencer Ninguém vai me convencer Ninguém vai me atrapalhar Ninguém vai me impedir De buscar De buscar Hoje Vou permitir Vou permitir me raptar Sair Não tô nem aí Preciso urgente encontrar Respostas aqui dentro de mim Sim Apenas fazer acontecer Apenas fazer acontecer De deixar o corpo desandar Um rumo que ninguém vai conhecer Um rumo que ninguém vai conhecer Estrada do meu eu particular Sim Vou prosseguir Vou me perder Tentando me achar Sim Vou prosseguir Tentando me achar Ninguém vai me convencer Ninguém vai me atrapalhar Ninguém vai me impedir De buscar Sim Sim Vou me perder Tentando me achar Sim Vou prosseguir Ninguém vai me convencer Ninguém vai me atrapalhar Ninguém vai me impedir De buscar É isso E aí galera Curtiram a música? Obrigado gente Muito obrigado Muito obrigado Então essa música aqui foi pra minha mãe Mariana E pra minha prima Lilian Tá Essa música se chama Busca Busca Como é que eu consigo Tocar tantas músicas? Sem acompanhamento É Edmilson É costume Eu toco há muito tempo Eu toco há bastante tempo Eu sei muitas músicas de core E eu sempre estou estudando Sempre estou estudando Sempre pegando o violão É importante você pegar no violão Pra poder Não deixar esquecer essas coisas Não deixar Porque o violão é igual um cavalo selvagem Você vai lá Você vai lá Você doma ele Você sobe em cima dele Quando você está galopando Ele te derruba Entendeu? Então você tem que sempre estar estudando Fica a dica aí Vamos pra próxima música? Deixa eu ver aqui Agora mais um clássico Mais um clássico Agora eu vou chegar com Tim Maia E essa música aqui Tem a participação do Hildon Inclusive Se eu não me engano Na composição Na composição também E na gravação Vamos lá Como vai meu velho camarada Quanto tempo eu não vejo mais você Conte sua vida e como vai a sua amada Que notícias você tem pra me dizer Pra me dizer Pra me dizer Pra me dizer Olha meu amigo Eu vou te contar Estou tão triste Me perdoa se eu chorar Quem eu tanto amava Agora não está mais comigo Só Deus sabe Onde ela andará E eu te digo Não sei o motivo Só sei que ela acabou comigo Mas não ligue Ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Joga suas mãos para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Tô numa casinha de saber Tô numa casinha de saber Ela ainda vai voltar Ela ainda vai voltar Ela ainda vai te procurar Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas ela é dessa época, da década de 70, década de 80. Eu acho que é da década de 70, tenho quase certeza. Mas é uma música muito bonita, vocês vão gostar também. Vamos lá. Hoje eu estou desenterrando, hein? Só desenterrando os clássicos. Quando a chuva me molhar Pelas ruas vou andar Estarei pensando nela Estarei pensando nela Penso em tudo Que passou A tristeza Que ficou Estarei Pensando nela Estarei Pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Quando a chuva me molhar Quando a chuva me molhar Penso em tudo Penso em tudo Que passou A tristeza A tristeza A tristeza Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Agora outra do Timaya O cachorrinho está brincando na rua Não liguem não Eu vou tentar tocar a música do Timaya É super difícil Mas eu vou conseguir Vou tentar pelo menos Vamos lá Deixa eu dar uma afinadinha no violão aqui Afinar o violão porque Voltou um pouquinho as cordas Vamos lá Beleza, beleza, beleza Agora vamos lá Timaya Timaya Timaya, galera Deixa que eu sinta teu corpo Que eu beijo teu corpo Teus lábios de mel Deixa que eu te abraça agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você E sinta lá E sinta lá de dentro a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixa 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 que eu te abrace Te embale o sono Teu corpo no meu Deixa Deixe que eu te desperte Sussurre baixinho Sorri pra depois dormir Venha ser amada, amante de desejo Quero me perder nos teus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você Deixa Deixa Deixe que eu te abrace Deixa 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 Deixe que eu te abrace Te embale o sono Teu corpo no meu Deixe que eu te desperte Sussurri baixinho Sorri pra depois dormir Venha ser amada amante de desejo Quero me perder nos teus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Corto os um dos mãos dadas Preciso de você Deixa, deixa Vem, deixa Uh, uh, uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não lembro mais Eu tenho que relembrar essas coisas Obrigado, Patrícia Obrigado aí Muito top ela Falou muito obrigado Legal, gente O Silvio pediu vapor barato Ih, essa eu vou ficar devendo Eu tenho que pegar a letra aqui Obrigado, Camila Obrigado, Camila Vamos pra próxima música Vamos pra próxima música Vamos lá Deixa eu ver o que temos aqui agora Agora eu vou mudar totalmente o negócio aqui Vou mudar totalmente o negócio Agora eu vou tocar Uma bossa nova A gente mudar um pouquinho o clima aqui É assim, ó Num cantinho violão Este amor uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade Meu amor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade Meu amor É isso aí Mudar um pouquinho, né? Mas a próxima vocês vão gostar também Que é a música do Zé Cat A música do Zé Cat Caixinha de surpresa Essa live Exatamente Então vamos agora Vamos tocar o Zé Cat Assim, ó Se alguém perguntar Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Em qualquer esquina Em qualquer botequim Eu entro E se houver motivos É mais um samba Que faço Se quiser saber Se volto Diga que sim Tá passando um caminhão Aqui na minha porta Agora Essa hora Passou um caminhão Aqui Essa rua É sem saída Vou até investigar Isso daqui a pouco Vamos continuar Vamos fazer a música De novo Vamos lá Se alguém Perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro E se houver motivos É mais um samba Que faço Se quiser saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Só depois Que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói E meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Se alguém Perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro E se houver motivos É mais um samba Que faço Se quiser saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Só depois Que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói E meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Ai, 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 ai É isso aí, galera Gente, me dê um minutinho Um minutinho E já volto Um minutinho mesmo Literalmente Viu só? Foi rapidinho? Vocês estão falando aqui Dessa mudança aqui Jefferson Emílio Manda um abraço Para minha amiga Debbie E sua irmã Solange Suas fãs Um abraço Para vocês aí Debbie E Solange E para o Jefferson também Legal, gente Vamos para a próxima? Deixa eu ver O que temos aqui agora Agora mais um clássico Da MPB Vamos chegar agora A ele que não pode faltar Na live Que é o mestre de Djavan Assim, ó Valei em Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lisa E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Pararararara O além de Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que amei 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 Da força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lisa e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Clássico dos clássicos É ou não é? Aí voltei Gente não vou falar quem é Mas tem gente que gosta quando eu dou esses intervalinhos Que é que bom que agora eu vou no banheiro Mas eu entendo, eu entendo Vamos pra próxima música Deixa eu ver aqui o que temos agora Agora eu vou fazer duas saideiras Estamos chegando ao fim da nossa live Já agradecendo a presença de vocês aqui Pessoal que apoiou E com a presença Com sua presença e financeiramente Independe disso Eu tô aqui porque eu gosto Porque eu gosto de levar um pouquinho de alegria pra vocês aí E isso também me faz Me completa Tocar me completa Pra vocês tá Então independe disso Independe dos apoios Tá E o pessoal Queria dar um recadinho pro pessoal Que quer aprender a tocar violão Essas levadas e tal Aqui no link da descrição Tem o do meu curso De levadas e dedilhados Então quem quiser aprender essas levadas e tal É só clicar no link da descrição E quarta-feira Tô na quarta-feira Às 16 horas Aqui no YouTube Eu estou fazendo uma live Uma live ensinando a tocar Na última live eu ensinei a música Admirável Gado Novo Então quem Quer tá aprendendo violão Quem quer aprender Aprimorar E aprimorar aí É só chegar junto Às 16 horas Aqui no YouTube Que vocês vão me encontrar Aqui ensinando alguma música Eu vou escolher A gente vai escolher ainda a música Eu vou fazer a enquete lá no Instagram A música da semana que vem Beleza gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Então tá Vamos nessa Ô Vinícius Vinícius Grande Músico Tá por aqui também Um abraço Vinícius Tá pedindo o Cerrado Do Djavan Se o senhor me for louvado Tá vamos tocar ela Vamos tocar ela Um abraço Vinícius Em breve a gente vai ter uma música Ele mandou uma Uma música assim Tá quase pronta E a gente vai ter uma parceria Em breve aí também Então vamos lá Cerrado então Caramba Esqueci uma coisa aqui Pera aí Agora sim Agora vai Agora vai Pera aí Agora não vai Agora vai Agora sim Agora vai Se o senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu Cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade E semeou em mim essa incrível saudade E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valer Valer Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu Cerrado Que em dia feriado Vivo o cordão azul encarnado Eu sei Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Ei, ei, ei Serei feliz Feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Se o senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu Cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valer Valer Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu Cerrado Corteja meu Cerrado Que em dia feriado Vivo o cordão azul encarnado Eu sei Serei feliz Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Ei, 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 ei Serei feliz Feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Com você Serei feliz Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Amém. Amém. Prestigiano. Eu vou tentar tocar uma música, eu até peguei a letra aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, virar aqui para mim, espera aí. A música do Gil. Eu vou oferecer para todo o povo da Bahia essa música aqui. André, para você também. Obrigado aí pela presença. E semana que vem a gente está de volta, nós estaremos de volta. Vou tentar tocar uma música aqui. É uma complicadinha do Gil, mas vamos lá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito ou também que Deus dá Que Deus deu Que Deus entender de dar a primacia Pro bem, pro meu primeiro chão na barria Primeira missa, primeiro vim de abatido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendesse da primacia Que Deus entendesse da primacia Pro bem, pro meu primeiro chão na barria Primeiro carnaval, primeiro pelorinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá, que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Toda menina baiana tem um canto, que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeira missa, primeiro fim já batido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Essa música tem uma pegada animal Galera Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês Semana que vem estamos de volta com muito mais Tá bom? Obrigado galera Semana que vem Mesmo horário Mesmo horário E não se esqueçam Pessoal que quer aprender violão e tal Quarta-feira que vem Às 16 horas Aqui no Youtube E o pessoal também que quer saber Dessas levadas aqui Que eu faço e tal Eu ensino no meu curso Intensivo de levadas de edilhados Tá aqui o link na descrição Galera Muito obrigado mais uma vez E semana que vem a gente está de volta Um abraço